Música Pé, achei a casa da Emily, a irmã dela parece odiar ela Agora eu tenho que achar a Emily Pra poder entrar igual da Mágico E agora? Sim, é claro Mas isso é bom, não é? É Oi Que tempo interessante hoje, não acha? É, sem assunto nenhum Parece até eu da vida real Amigo, uma hora ela tem que voltar pra casa Ué, cadê ela? A casa se trancou, mas ela não tá aqui ainda Pelo menos ela não passou por mim What the fuck Cadê a Emily? Eita porra Amiga You? Ah, é a sua hora em casa Chegando agora é a sua hora O que tu que acha que acontece conosco após a morte? Ahm Nossos corpos energéticos vão para o plano astral Interessante É, não é o mesmo que você pensa Então tá errado, amiga Eu me desculpo Foda-se Vamos ver Cadê a fucking Emily? Cara, eu tô stalkando a casa dela Já tem 4, 5 horas Tá, tá trancado Já era de se esperar O cara perdido aqui Estou acostumado com o dia mais regrado Ah, desisto Vamos pra nossa casa Que nó ganha mais Já perdi o dia inteiro Por causa do CNPC que não apareceu E esses daí foram os nossos ganhos de hoje Nada de mais Porque eu não vendi as plantações Então é isso aí Mais um dia se passar Opa, já acabou a construção Já posso trazer as coisas pra cá E é isso aí que nós vai fazer Já, já Legal Vou botar outra casa aqui depois Dá pra botar Se eu não me engano 3 3 aqui E 3 embaixo Nice Só que é muito caro Pra ficar fazendo muitas delas Hoje nós vai Colher isso aqui Pisa da foice E nós vai colher isso daqui Que é o Yami não Batata Oh, pode vir mais de uma Nice Quanto mais melhor Que dá mais Semente ainda Vamos lá Vamos lá Agora aqui Tem que pegar Com a foice Agora aqui tem que pegar com a foice Beleza Beleza Ué Agora sim Mais algum? Não né Ah Os alho Você precisa me chamar de cebola Os alhos cresceram Então eu vou pegar os alhos Vamos lá Se ali pra cá Vai vai aqui também Outro aqui Outro aqui Opa Aqui Pô, esqueceu coisa pra caramba Isso aí Vamos ver Tá, deu bastante alho Bastante batata Bastante couve Eita porra Tô destruindo aqui minha casa Pronto, acabei de derrubar o mouse aqui Vamos ver, vamos ver aqui o que a gente faz Vamos fazer os queijos Ah, o mouse saiu da tela Nós vamos fazer os queijos Vamos fazer os... 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 Os negócios lá A maionese E é isso Aí vamos fazer semente e vender o resto que sobrou Então, simbora Nossa, mesmo fazendo semente pra caramba ainda faltou Agora vamos lá pra batata, né As batatas vai dar pra caramba Porque vem duas As plantações podem dar duas ou três E as sementes também podem vir de uma a três Então, cada plantação dessa aí pode render nove semente Coisa pra caramba 8.500 foi a grana que fizemos hoje Vendendo apenas as... As plantas com douradinho Com as estrelas douradinhas Ah lá, deu coisa pra caramba, cara Se eu tivesse vendido tudo Ia dar mais ainda Só que como eu fiz bastante semente Então eu não precisei gastar o dinheiro comprando semente de novo Então... Tá de boa, tá valendo, tá valendo Simbora Mais um dia se passa Olha, deu bastante fruta agora Vamos pegar Nice Cadê? Cortar isso aqui E simbora Eu tinha esquecido de uma coisa O NPC que eu tenho que entregar O da Magico A Amy Ela trabalha naquele bar lá Que só abre a noite Então é pra lá que a gente vai procurar ela Se eu não tiver errado é isso mesmo Mas por hora Vamos pescar Ih, eu tô saindo Ai, meu caralho Vamos aqui no WID Hoje nós vai pescar Ixi O peixe 17 Sacanagem isso, né? Mas beleza Vamos ver Vamos ver o que que essa temporada aí nos traz Quais são os peixes da primavera Como eu só tava pegando sardinha Eu decidi mudar um pouco o ambiente Decidi vir Aqui pra ver a Amy Trabalho meu expediente Trabalho meio expediente no salão do Gus Ajuda a pagar as contas Nice Então vejamos Pra você, minha filha Eu tenho esse da Magico aqui, ó Ah, você realmente entrou assim Negado, ele parece delicioso De nada Não sei se é um desconto aí pro canal Beleza, vambora agora Yaui Agora no ar, vai lá procurar outro lago pra pescar Olha, eu não sabia que nascesse esses troncos aqui fora, ó Tava vindo aqui pro lago Acabei encontrando Nice Pera aí Que porra de lugar é esse? Tem mais tronco desses aí Vamos pegar, né? Opa Eu acho que eu Acho que não era pra mim estar aqui Tem uns negócio aqui que nasce também, ó Ai Ai, filho de uma égua Eu tô sem minha arma Pra ficar isso aqui, não vai matar nunca Beleza Pô, esse aqui é um bom lugar pra pegar a armadeira de lei Ah, não tem açúcar aqui Ah, não tem açúcar aqui Ah, tem um lago aqui também, ó Vamos pescar aqui pra ver qual é Pô, interessante que eu nunca tinha visto esse lugar aqui Eu vim ver se aquela carroça tava aqui vendendo hidro pra mim comprar mais bateria Acabou que eu encontrei esse lugar aqui Madeirão Que porra de nome Ih, caralho, minha noite Tá até umas 30 depois eu saio daqui Bora, bichinho Beleza, vamos sair daqui Ó, duas porradas que isso aqui mata Ah, olha, será que vai dar tempo de eu voltar lá pra casa Eu tava vendo que eu tava precisando de madeira Será que dá pra derrubar essa árvore aqui também? Tá Tá vendo que eu tava precisando de madeira Pra poder fazer uns negócios ali de conserva uns jarvos E acho que não vai dar tempo não Se der vai ser estourando Nossa Vou desmaiar do lado da cama 13 fucking mil Ah tá, eu vendi uns negócios antigos aqui Porra, só nas árvores, olha lá É muita grana, cara Que rola com esses negócios aí Nossa senhora 14 mil no dia só Nice E mais um dia se passa desmaiado Ah, legal Desmaiar dentro de casa Então não perde nada, ó Estamos aqui No dia 10 Cresceu uma cebola Ah, não vou colher isso dentro Deixa crescer mais Ah, crescer essas paradas aqui também, ó Vamos ver o que que é Mais xerívia A xerívia cresce rapidinho, né Muito bom, muito bom É, cara Parece que volta todo dia, ó Esse que é o meu segundo dia aqui Voltou Teve no primeiro Agora teve no segundo Vamos ver se depois amanhã vai vir de novo Se vier Nossa, é uma maravilha É uma boa forma de conseguir madeira de lei Provavelmente a única Tirar a poeira da minha espada Tá precisando Coitadinha Já não veio uso há muito tempo Eu vou botar a espada no 2 Deixar inchada no primeiro E não achei mais aquelas minhoquinhas Bem, simbora pescar Logo retorno aí com vocês com os resultados de hoje Carpa, conquista de velho marinheiro Nossa, até o jogo tá me xingando Hoje conseguimos pescar um bocado, ó Pegamos bastante cartas Vou deixar uma aqui Eu não sei se já tem lá no baú E quatro madeirão Que é um nome escroto pra caralho pra um peixe, mas É isso aí Agora nós vai a dormir Pra ver o dia da manhã O que que vai acontecer Por hora É isso aí que nós tem 7.800 Ah, deu uma grana hoje também Eu vendi esse ovo solto Fiquei com preguiça de fazer maionese Ai meu caralho Sou foda E é isso aí por hoje 8.000 contos 7.840 Praticamente 8.000 E mais um dia se passa 8.000 contos 8.000